Boa tarde, meu nome é Pedro, tenho 28 anos, resido no bairro da Vila Nova Curuçá desde que eu nasci e como vocês podem ver, essa aqui é a Avenida Nordestina, é uma das avenidas bem movimentadas que nós temos no bairro e nós temos alguns problemas aqui. O problema é esse, qual seria? Seria que nós não temos um farol para que os pedestres possam transitarem de um lado para o outro. Como vocês podem ver, não tem uma placa de sinalização mostrando a lombada, a lombada é mal pintada e nós temos enfrentado um problema aqui que é o trânsito. O trânsito tem sido terrível, tem sido difícil andar com os carros aqui e eu gostaria de deixar minha pergunta para você, Paulinho. Você sendo eleito a prefeito, o que você poderia fazer para melhoria daqueles que residem neste lugar, qual seria o seu projeto, o que você pode nos auxiliar. E eu tenho mais um comentário a fazer, se você olhar aqui em volta, tem alguns comércios e esses comerciantes sofrem muito, porque qualquer vento que bate, o pó sobe, nós temos ali pessoas que têm um açougue, enfim, são vários tipos de comércio. O que você poderia nos ajudar, Paulinho, nesse sentido? Essa aqui é a minha pergunta. O que você pode fazer para aqueles que residem neste lugar?